Isaías 53 é um dos capítulos mais fascinantes e belos de todo o livro. Ele inicia, nos três primeiros versos, mostrando a incredulidade do povo diante de um Messias que viria como um servo sofredor. Traz também um anúncio do sofrimento do Messias. Para o povo, o Messias teria que ser um rei para libertá-los e não alguém que sofreria e morreria. O primeiro verso traz dois questionamentos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Logo em seguida, nos versos 2 e 3, é feito o anúncio de que o Messias não seria como eles esperavam que fosse. O Messias não mostraria sua beleza exterior, mas uma vida de retidão, submissão de suas vontades à vontade do Pai. Ele não agradaria as pessoas, mas cumpriria o seu propósito, mesmo que viesse a sofrer, ser humilhado e rejeitado. Nos versos 4 a 9, vemos os benefícios desse sofrimento. Você pode se questionar, mas como um sofrimento pode ter benefícios? Sim, esse sofrimento trouxe benefícios eternos e não momentâneos, chegando até os nossos dias. Esses benefícios são as ações que o Messias executou por nós, em nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados, sofreu, humilhou-se em nosso lugar e finalmente foi levado até a mais cruel e vergonhosa das mortes, sem reclamar, mais uma vez, em nosso lugar. Nos versos 10 a 12, encontramos o resultado, o real motivo desse sofrimento. O Messias nos daria novamente a oportunidade de vivermos eternamente, até mesmo por aqueles que o traspassassem. Jesus, o sofredor, morreria também por eles. Meu amigo e minha amiga, a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus é hoje, é agora, não demore. Jesus o ama e quer você com ele. A promessa de sua volta é verdadeira e só estarão com ele nas mansões celestiais aqueles que o amarem e o aceitarem de todo o coração. Não, Jesus não sofreu e morreu em vão. Não, tudo isso foi por amor a você e a mim. Aceitemos e vivamos à luz desse amor.